Orçamento Geral do Estado Rijonroa-Ruannula-Ressin Lima, Bamnek, aprovado. Ministério C, Recruta, Diplomata, FON e Retina, Rijonroa-Ruannula-Ressin Lima. Parlamento Nacional Quintaneli-Russi Discussão, na votação da proposta de Orçamento Geral do Estado, Batina Fiscal Tina-Rijonroa-Ressin Lima, aprova na proposta de Orçamento Geral do Estado, Rússi e Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação. e a fase de especialidade é o montante do controle em Rua Ressin, o voto a favor de Rua Ressin Tolo contra Rua Nulo na abstenção Ida. Ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação, Benito Freitas, e a proposta do Orçamento Geral do Estado, Tinarim Rua Ressin Lima, o Ministério prevê a ONU atuar o recrutamento para o funcionário diplomata FON e a TINAN OIN, também a reforma obrigatória do NB aprova a ONU, a feita para o funcionário de carreira diplomata e a Menea Crássica. A deputada Lídia Martins e a o aprecia no darmos diplomata Carreira Ida, na beca mais o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que na verdade é a losta em que o apoio do Orçamento Neto, ela consolida a instituição, o desenvolvimento institucional nos recursos humanos, tendo em conta a lei atual número 7, na beca autorização legislativa para o governo em matéria de fixação de limites de idade para a relação de trabalho de funcionários públicos, dos entes de administração, afeta-te a deputada da carreira diplomática e tem embaixador em ser na beca atual agora, e a idade é em cima de 60, 65 anos. E o Ministério dos Negócios Estrangeiros, na política, a tu consolida instituição e dané, a tu bela halau exerce canária na beca dia cliutana, a tu promove política externa na diplomacia, precisa de uniquadros competentes, a tu bela ratamba necessidades globais no desafio só todo na beca Itaçoro. E a debate especialidade e proposta de orçamentos era o Estado, tinha rindo o relacionamento da menegna, a deputada Fratelina Lídia Norberta, a presidenta da proposta, onde o russo menegna, a tu halau redução milhão, no russo halau esclarecimento com o recrutamento para funcionar e forno. em 2024, a alocação do orçamento no Brasil, a crescimento muito grande, a crescimento muito grande, a crescimento muito grande, e ainda não é a questão para a crescimento muito grande, desde que há necessidade. Mas bem, a questão ainda não é, mas a me precisa reta um esclarecimento, relacionado com o funcionamento e desenvolvimento institucional, e ainda não é a teta de arrancada, a serra cara, a halau recrutamento com 55 novos funcionários. A me precisa esclarecimento, e da Rane Sané. A também preocupação, ministro de negócios estrangeiros na cooperação, a necessidade de ter o ministério onde quadros diplomatas NB competentes onde representam o Timor-Leste e o mundo diplomata. A minha ilustre deputada, a minha necessidade importante, o ministério consolida o Departamento dos Recursos Humanos e a necessidade de urgência, a tuve le ralo no recrutamento, também a Tinancoto, que é o orçamento disponível, a tuve le recrutamento para 49 pessoas, né, ela consegue recrutar, e este ano, a me tem que recrutar, a tuve le ralo e a gente reclarece, também, diplomatas barra, com a equidade avançada, e agora, reclarece nessa froux, né, nessa frase lituana, e te precisa sustentar, máquina, ali o ministério, a tuve le irra, quadros, diplomatas, né, que competentes, a tuve le, a canara, né, né, bá, onde representa, e tenha, nação, eha, mundo, diplomacia, no política externa. E a proposta do orçamento com a atividade ida. E a subprograma, coordenação, assunto bilateral, no multilateral, com a atividade ida. Subprograma, cooperação regional, no agente, com a atividade ida. Subprograma, facilitação, no coordenação institucional, e execução política externa, com a atividade ida. Subprograma, reforça, no fortalece, gestão, no representação, assunto, carácter multilateral, no regional, com a atividade rua. Subprograma, gestão, coordenação, assunto bilateral, Ásia, no Oceânia, com a atividade rua. Subprograma, gestão, coordenação, assunto bilateral, eha, América, Europa, no África, com a atividade ida. Programa, funcionamento, no desenvolvimento institucional, com a atividade rito. Simão Simenas, Doutor Simenas, Xeomen.